O que é que nos reserva o futuro? Ao nos depararmos com as notícias de tragédias, fome, assassinatos, desastres naturais, violência, uma pergunta parece tomar conta de todos os corações. Até quando? Existe alguma saída? O estudo do Apocalipse enche de esperança os que acreditam em Jesus. Assim como os três primeiros capítulos de Gênesis apresentam a história da criação, a queda do homem no pecado e o paraíso perdido, os três últimos capítulos do Apocalipse mostram que Satanás e suas obras serão destruídas e o Éden será restaurado. O livro do Apocalipse é a esperança e a certeza que temos de que Deus quer dar de volta ao ser humano tudo aquilo que ele tinha, mas perdeu com a entrada do pecado. Poderíamos dizer que o Evangelho do Apocalipse é a nossa segurança neste mundo cheio de incertezas, mas existe um livro chamado Evangelho do Apocalipse? Na verdade não, mas o significado é real. O termo Evangelho significa boas notícias da parte de Deus em salvar o ser humano. O Apocalipse revela toda a beleza do amor de Deus ao salvar o pecador. Assim como os três primeiros capítulos da Bíblia nos falam como o pecado entrou no mundo, os três últimos capítulos falam como ele vai ser eliminado. A Bíblia mostra Deus buscando e ajudando seus filhos em meio a essa terrível tragédia. Esse plano de Deus é um tema muito importante dentro do Apocalipse. João, vê um anjo que tem uma missão dentro desse plano de salvação. Acompanhe a leitura. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um Evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo. Apocalipse capítulo 14 e o verso 6. O Evangelho eterno é a mensagem de salvação de Deus. Foi necessário executar um plano para salvar o ser humano, pois o pecado traz consequências perigosas e trágicas. O pecado nos separa de Deus e descarrega sobre o ser humano a condenação à morte e a destruição da glória de Deus. Mas, para que essa terrível condição não se torne uma realidade na vida do ser humano, Paulo nos diz Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos capítulo 5 e o verso 12. Depois da batalha de Bautzen, Napoleão Bonaparte escreveu Não perdi ninguém de importância. A frase se torna mais dura quando se descobre que nesta batalha milhares de soldados haviam morrido defendendo a causa para a qual Napoleão os tinha enviado. Mas, como nenhum dos mortos tinha alta patente, para ele não tinham importância. Isso não é o que acontece com Deus. Para ele, cada ser humano é importante. Você e eu estávamos condenados à morte por causa do pecado. O amor de Deus fez com que Jesus assumisse o nosso lugar. E a minha morte agora é a morte de Jesus. A minha culpa agora recaiu sobre os ombros de Jesus. O que Jesus fez foi por toda a humanidade que está contaminada com o pecado. Mas Jesus faria isso apenas por você ou se fosse apenas por mim. Um dos versos mais citados de toda a Bíblia deixa esse conceito bem claro. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3 e o verso 16. Deus não quer que você se perca. O que Ele fez foi para que você não tivesse que sofrer. A morte entrou pelo pecado de um homem e a morte sairá pela morte de um homem, Jesus. Contudo, depois de compreender e aceitar a morte de Jesus em seu lugar, há uma continuidade na decisão que tomamos. Jesus, em sua carta à igreja de Esmirna, promete ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse capítulo 2 e o verso 10. Deus entregou o seu Filho por causa do pecado. A entrega não foi como a de uma pessoa que está com um revólver apontado para o seu peito. Ele fez por amor. Uma antiga história ilustra essa realidade do amor de Deus. Durante meses, Margarida economizou esperando comprar um bom presente de Natal para o seu marido Antônio. Quando faltavam poucos dias para o Natal, o dia da entrega do grande presente, ela descobriu que o dinheiro que tinha juntado era pouco para o presente que ela queria dar ao marido. O que fazer então? Encontrou um anúncio de uma empresa que comprava cabelos compridos. E lá foi então. Vendeu a sua longa e bem cuidada cabeleira. Com o que lhe pagaram, comprou uma corrente de ouro para o relógio de bolso do Antônio, que pertenceu ao seu pai e antes ainda ao seu avô, e que ele considerava um bem muito precioso e valioso. Naquele dia, Antônio, quando chegou em casa, trouxe um pacote com um presente de Natal para sua esposa. Ao abrir, Margarida viu duas lindas presilhas de cabelo, que durante algum tempo admirava na vitrine de uma loja. Ao refazer-se da tristeza que lhe veio, ao pensar que agora elas seriam inúteis, pois já não tinha os longos cabelos, correu para buscar a corrente de ouro que tinha comprado para o marido. Quando Antônio abriu o presente, foi ele quem ficou triste. Vendi o relógio para comprar as suas presilhas, disse ele. Não há dúvida que os dois se amavam, pois cada um tinha sacrificado algo que gostava muito para ver o outro feliz. Sacrificar-se para ver o outro feliz. Foi exatamente o que Deus fez, um sacrifício de vida pela sua felicidade. Ninguém pode obrigar Deus a dar alguma coisa. Ele entregou o seu filho porque amava muito, porque ele te ama muito. Amar é entregar-se, doar-se. Não foi dinheiro que Deus deu, não foi um continente, nem um planeta. Amou a tal ponto de entregar seu filho à morte. E o que ele espera de nós? Ele não diz, quer salvar-se? Pague o preço, pois então os pobres não se salvariam. Também não diz, trabalhe, porque os doentes se perderão. Também não diz, se quiser salvar-se, estude, pois os que não têm oportunidade de estudar, não poderão se salvar. Ele apenas diz, aceite, creia. E isso você pode fazer, pois pode crer em Cristo, que por amor, deu a vida para salvá-lo. O plano de salvar o ser humano existe antes mesmo do ser humano experimentar o veneno amargo do pecado. Em Apocalipse 13, 8, a Bíblia diz, Todos os que forem salvos serão por causa de Jesus. Ele é o único caminho que nos levará para a vitória e o completo abandono do pecado. Não existem dois planos da salvação, um no Antigo Testamento, antes de Jesus nascer na terra, e outro para o Novo Testamento, depois que Jesus viveu aqui na terra. Jesus assumiu uma culpa que não era dele. João, em Apocalipse 1, 5, apresenta aqui, Antes de Jesus tornar-se homem, a salvação somente seria consumada no futuro, quando Jesus assumiria, de uma vez por todas, a culpa do ser humano. Mas, para que essa realidade não fosse perdida, desde os dias de Adão, e depois os rituais que envolveriam o santuário que Deus mandou construir, cordeirinhos deveriam ser sacrificados como símbolos. O pecador colocava sua mão sobre a cabeça do cordeiro e transferia a sua morte, consequência do seu pecado, para o inocente animal. Essa morte acontecia no lugar da morte do próprio pecador. Jesus interrompeu esse sacrifício de animais, porque ele é o cordeiro de Deus, e a sua missão de tirar o pecado do mundo foi bem-sucedida. Não há outra opção ou forma de sermos salvos. Em Atos capítulo 4, versos 11 e 12, lemos, Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. O que Jesus faz é para sempre e é completo. Estas coisas diz o Santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Apocalipse capítulo 3, verso 7. Jesus cumpriu todas as profecias. Em Isaías, encontramos que, embora Jesus nunca tivesse praticado nenhum mal, nossos pecados seriam postos sobre ele, e a sua morte seria a solução para que os seres humanos não precisassem morrer como consequência dos seus pecados. A ressurreição de Jesus garantiria vitória plena contra o pecado e a morte, e também a certeza de que os que morreram fiéis a Deus também ressuscitarão, para receberem das mãos do próprio Deus a recompensa da vida eterna. Isso quer dizer que, quando Cristo abre a porta de salvação, ninguém pode fechar. Nem o inimigo pode fechar a salvação para você. Mas se você não aceitar, a porta da salvação se fechará para você, e depois de fechada, ninguém mais poderá abrir. E para receber a salvação, hoje, existem três passos que precisamos dar. Atos 16, 31 Crer em Jesus não é simplesmente dizer que Ele existe. Crer envolve confiança, compromisso e certeza. Crer em Jesus é procurar conhecer cada dia mais a Deus e a sua vontade. Crer em Jesus é viver de acordo com aquilo que Deus espera de você. Crer em Jesus é aceitar pela fé, andar pelos caminhos que Deus trilhou através da Bíblia. Nem sempre é fácil fazer a vontade de Deus. Talvez seja exatamente isso que você está vivendo agora. Tenho tantas coisas para acertar. Os meus problemas são muito complicados. Como é que a minha família vai reagir? Se você não confiar em Jesus, Ele não pode te salvar. Deus criou você como um ser livre. Ele respeita as suas decisões. Mas hoje, apela incansavelmente ao seu coração, dizendo, Filho, filha, deixe-me cuidar de você. Segundo ponto. Atos capítulo 3 e o verso 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Arrepender-se é a tristeza por aquilo que você fez e a vontade de não fazer mais. Arrependimento envolve a busca para a transformação do seu coração e da sua vida. No grego, a expressão usada é metanoia, que quer dizer mudança de mentalidade. Ou seja, na Bíblia, arrependimento significa mudar a sua opinião. É uma mudança genuína da mente e atitude para com Deus, consigo mesmo e com os demais. A pessoa arrependida, por meio do Espírito Santo, começa a ver as coisas como Deus vê. Conversão, portanto, significa dar uma volta e retroceder no caminho da vida de pecado, avançando para Deus. Terceiro passo, 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Primeiramente, o texto deixa bem claro que os seus pecados devem ser levados diretamente a Deus. Paulo, em sua primeira carta a Timóteo, capítulo 2, verso 5, diz que A razão disso é claramente vista em toda a Bíblia. Só Jesus tem a natureza divina e humana. Jesus é Deus e para salvar os seres humanos, tomou a natureza humana. Jesus não cometeu nenhum pecado, portanto, não merecia morrer. Mas Ele morreu para pagar a dívida que os nossos pecados causaram. Não existe outro que reúne essas características para falar ao homem sobre as coisas de Deus em linguagem de homens e que tenha poder para apresentar-se a Deus e falar com Ele de igual para igual a respeito dos problemas dos homens. É apenas para Jesus que o seu pecado deve ser confessado. Feche a porta do seu quarto ou aí mesmo onde você está e confesse a Deus os seus pecados. Você não precisa de nenhum ser humano que te leve até Deus, pois essa é a função de Jesus Cristo. Ele te coloca em contato com Deus diretamente. Alguém me disse uma vez, por que preciso confessar os meus pecados se Deus sabe todas as coisas? A confissão serve para fortalecer o seu relacionamento com Deus e ao confessar você está buscando em Jesus o poder e a força para vencer. A confissão envolve alguns elementos tais como, primeiro, sinceridade. Lembre-se que você está falando com Deus que sabe todas as coisas. Não fique preocupado em querer impressionar a Deus. Abra o seu coração, fale tudo o que está dentro de você. Fazer isso lhe fará muito bem. Tenho certeza disso. Tire essa angústia do coração, pare diante de Deus e sinta-o ao seu lado. Segundo, não justifique os seus pecados. Deus sabe o que você fez e por que fez. Não tente arrumar um culpado para o seu erro, como se você não tivesse nenhuma culpa. É uma tendência natural do ser humano sempre querer justificar as suas falhas ou explicar por que alguma coisa deu errado, achando sempre um culpado. Terceiro, humildade e tristeza. Esvazie-se do seu eu. Deixe de lado toda a vaidade ou orgulho. Reconheça a sua incapacidade e demonstre sua insatisfação por causa daquilo que você fez. Quarto, saiba da certeza do perdão. Não existem pecados que Deus não possa perdoar, mas para que todo pecado seja perdoado, envolve uma decisão e a disposição do seu coração em querer receber de Deus o perdão. Jesus hoje está lhe dizendo, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Apocalipse capítulo 3, verso 20. Não quer você experimentar essa transformação agora? Repita comigo o que eu vou dizer, aí mesmo onde você está. Não se preocupe se alguém vai lhe ver. Lembre-se que esse é um momento especial, apenas entre você e Deus. Senhor, reconheço que sou fraco, diante das tentações e do pecado. Entendo que Jesus é poderoso para salvar-me. Aceito a morte de Jesus em meu lugar. Peço perdão dos meus pecados. Purifica minha vida. Transforma-me completamente. Eu quero ter Jesus em minha vida. E agora, eu lhe convido a orar comigo. Grande Deus, Mais um filho, mais uma filha, neste momento, aceita Jesus como Salvador em seu coração. Eu entrego nas tuas mãos esta pessoa que ora comigo neste momento. O Senhor sabe daquilo que cada um de nós passa. Das lutas enfrentadas. Mas reconhecemos a salvação e a libertação do mal através de Cristo Jesus. Fica ao nosso lado, pois oramos no nome daquele que nos salvou. Amém. Foram sete igrejas que receberam as cartas de Deus. Elas foram escritas para o anjo ou o mensageiro de cada igreja. Três declarações aparecem nas mensagens a cada igreja. E tem muita relevância e importância para os cristãos de todas as eras. Mas que igrejas eram estas? E por que cada uma tinha um anjo? Estas mensagens são atuais para nós também? Para estas e outras perguntas, as respostas estão no próximo episódio de Apocalipse, o Fim Revelado.